Você pode ir, meu querido, dessa. A gravação mal começou. Olha esse indivíduo aqui, ó. No gramado da entrada do parque. Vou trabalhar, Marquito! Vamos trabalhar! Nós vamos gravar! Não, 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 não! Filma aí! Vai, estou filmando! Vai, pega, pega! Que isso! Que nojo! Enfia, enfia o dedo! Filma aí! Filma aí! Filma aí! Filma aí! Filma aí! Filma aí! Pode filmar! Que nojo! Que nojo! Que nojo! Parada agora para o almoço. Parada agora para o almoço. Puxa o meu! Já vai começar! E a vantane! Vem, 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 vem! Vem, vem, vem! 唇 zinha! Vem, vem, vem! Vem, vem! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! O que é isso? O que é isso?